Música Música Eu quero que eu acho de pintura também Vão logo que só a mão amarela porque eu não vi o preto que você quer Essa aí é boa Rio de Janeiro continua lindo Romulo, o que você fala em português? Por que você tá falando em inglês? A melhor comida é essa Cultivada pessoalmente Ah, porque ela vai ser uma fábrica do meio vegana Tá ligado? Música Ligada com anzol Lixo Vai ficar interessante mesmo Melhor do paciente Tá ligado? Thank you, Izzy Obrigada Gui pelo arroz Música 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 Eu preciso escolher um nome pra ela gente, vocês vão me ajudar até agora. Anissa, ela vai ser Anissa. Com um T só, mas ela é diferente. Sobrenome, fala um sobrenome aí pra ela. Essa daqui vai ser com um T só. Pra quem não sabe, eu tô criando uma bonequinha no Decimus. Pois é, eu não entendi também o que tava rolando ali. Mas vamos ver. Vamos ver na hora. Porque Decimus tem esses barulhos, né? De você ter poderes mágicos e tal. Eu não entendo nem um peito. E um rabão. É isso que eu exijo, somente. Tipo, nem um peito mesmo, nem um. Desculpa. Vamos escolher uma música pra ela. Alexa, tocar coisas do rosto no Spotify. Isso é isso. Hoje de cada música de fora. Tchau. 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 Tchau.